Casada com Daniel Alves há 5 anos, Joana Sanz precisou lidar com a morte da mãe e a prisão do marido em um intervalo de aproximadamente uma semana. Daniel Alves está preso em uma penitenciária de Barcelona após acusações de estupro e agressão contra uma jovem de 23 anos. Com a detenção, muito tem se especulado sobre o futuro da relação com a modelo Joana Sanz, com quem ele está casado há 5 anos. Depois de negar ter prestado apoio ao marido e apagar várias fotos dele de seu perfil, Joana teria pedido o divórcio, segundo o programa Diana Rosa, exibido pela TV Espanhola. O programa afirma que Joana pretendia dar a notícia pessoalmente a Daniel, mas ele teria se recusado a se encontrar com a mulher na cadeia. Com a negativa do jogador, os advogados da modelo teriam recebido a missão de comunicá-lo sobre o fim do casamento. Segundo a defesa do jogador, comandada por Cristóbal Martel, as versões contraditórias que o jogador brasileiro deu em seu primeiro depoimento se deviam justamente ao receio do jogador de que sua esposa descobrisse que ele havia cometido uma infidelidade. Porém o divórcio foi negado pela própria Joana Sanz, que veio a público em suas redes sociais para desmentir a notícia de sua separação. Por meio de seu perfil no Instagram, a modelo negou que tem iniciado o processo de separação. Está claro que se não há notícia, inventam, disse Joana. A imprensa também havia exposto como Joana teria reagido ao descobrir a denúncia do marido. Segundo publicações, Joana teria acreditado na palavra da mulher que acusa Daniel Alves. O programa publicou, Joana Sanz não duvida em nenhum momento do relato da vítima, afirmando que a modelo não voltaria atrás na decisão de se separar do jogador. No entanto, a esposa do atleta também rebateu isso. Mas o que estão dizendo? Falso, disse Joana. Por fim, Joana colocou um ponto final na situação, negou o divórcio e explicou que esse tipo de informação viria diretamente de sua boca. Quero deixar claro que as informações recentes sobre coisas que eu disse são totalmente falsas. Não entrei em contato com nenhum meio de comunicação ou jornalista. Quando eu tiver algo para dizer, eu, Joana Sanz, o farei via comunicado nas minhas redes sociais, todo o resto são especulações, agradeço a preocupação, mas nesse momento existe um processo em curso que merece não ser intoxicado, deixou claro. Dias atrás, Joana já havia dividido com seus seguidores alguns ataques que vem recebendo desde a acusação contra Daniel, muitas mensagens detonavam ao modelo. Seu marido é um estuprador, que pouca vergonha você tem, cúmplice de estuprador, imbecil, magra, idiota, cadela falante, diziam algumas das mensagens. Se você chegou até aqui não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, deixe nos comentários a sua opinião sobre o caso, até logo!